E o Esporte Cidade aqui na Academia A2 acompanhando o exame de faixas do ano de 2012 e aqui uma figura realmente muito querida, muito conhecida dentro das artes marciais que é o professor Cirilo Azevedo falando aí sobre esse evento ocorrido aqui promovido pelo professor Leandro Azra. Realmente a conclusão de mais um ano de trabalho, realmente eu estou fazendo parte da equipe de setembro para cá, também no encontro fazendo parte da equipe e realmente teve inúmeros atletas que me surpreenderam positivamente, né? Alto nível de dedicação, companheirismo, mesmo se dedicando na parte competitiva estão muito focados naquela, até vou ter que falar um pouco meio de saudosismo aquela mentalidade que existia na Serrana, família, amizade, camaradagem isso realmente está de sobra aqui, é o melhor, sempre é bom ter, né? É isso aí. Cirilo, você falou um detalhe aqui, então sendo saudosista, mantendo essa situação toda a gente vê exatamente o jiu-jitsu de competição e várias vezes eu conversando com o Leandro a gente também reporta esse saudosismo que é o jiu-jitsu arte suave. Quer dizer, isso agora tem sido muito pouco difundido em razão das competições você concorda com isso? Eu concordo, mas tem algumas linhas que relutam com isso porque a gente sabe que pode ser campeão, mas sem perder a essência, né? Vamos ganhar e endurecer sem ir lá perder a ternura, né? Não é assim? É isso aí, o cara pode ser técnico hoje em dia as competições nos exigem táticas, né? Porque às vezes você não pode nem saltar muito o teu jogo em função do tempo limite que você tem mas tem condições de você fazer um jiu-jitsu por excelência, com técnico fazendo o princípio, inclusive o jiu-jitsu é a luta do fraco, não é a luta do forte E que usa muito inteligência, né? Com certeza, é por aí Bom, Cirilo Azevedo, satisfação te ver ainda há pouco estivemos com o mestre Geni, pai dessa figuraça e o mestre Elias Martins também, que esteve aqui e isso aí faz com que esse trabalho executado aqui na Academia A2 cada dia cresça ainda mais e você, com certeza, não faz parte da equipe, não você veio fazer um grande reforço aí pra essa equipe Eu que agradeço a oportunidade e realmente aproveito, em nome da A2 um excelente Natal e um 2013 com muitas vitórias, muito sucesso Obrigado E agora com o professor Leandro Azra também fazendo o balanço desse evento ocorrido aqui na Academia A2 Foi a nossa graduação de fim de ano, né? Teve no meio do ano e agora o fim de ano foi excelente Foram 65 pessoas graduadas Com a nossa equipe em média de 80 pessoas Então, uma grande parte graduada Todo mundo muito empenho nos treinos Nas competições, a gente foi em uma competição esse ano E com 64 academias a gente ficou em oitavo lugar Foi a última etapa do Carioca Foi onde a gente começou a introduzir as crianças Na parte esportiva, na parte de competição E ano que vem a gente já tá com um projeto pra ir pra um campeonato com os 60 A gente foi com 27, né? 27 atletas e a gente ficou em oitavo Ano que vem a gente tá com uma ideia de botar os 60 na competição Pra gente arrebentar em 2013 Bom, uma das preocupações que você sempre tem É o critério E diga-se de passagem Muito criterioso com relação a esses exames, né? Então eu queria que você também desse o seu depoimento com relação a isso É, hoje eu fui até, a gente tava conversando aqui Durante o evento aqui, durante a graduação É a pessoa não é graduada só dentro do tatame, né? É na vida dele também Então, aqui na academia a gente preza muito por isso As crianças, eu converso com os pais pra ver como é que as crianças estão em casa No colégio é importante estar com as notas sempre boas, né? Isso é importante É uma forma da gente ajudar um pouco na educação, né? Que é tão difícil hoje pro pai educar, né? Porque o pai trabalha, essas coisas Então, esse tempinho que a criança fica aqui A gente dá essa ajuda também Ajudando com o esporte Que o esporte, como todo mundo sabe É um excelente caminho pra criança Pra até a própria educação da criança Bom, além desse evento aqui Lógico que a gente tá aqui dentro da Academia A2 E não podemos deixar de também falar Que a Academia A2 não é somente o jiu-jitsu, né? Tem outras atividades aí E cada dia que passa a gente chega aqui mais bonito Mais gente bonita e cada dia novidade, né? É, a Academia esse ano de 2012 Foi uma revolução na Academia A gente trocou todas as máquinas da musculação Como você pôde comprovar lá Todo mundo foi A gente botou as máquinas importadas De alto nível É, a gente tá trabalhando em cima de novas salas Então, a gente tá sempre procurando Um pouco mais pro nosso cliente E eu acho que, por enquanto, hoje tá todo mundo bem satisfeito E eu fico feliz por isso, né? Bom, e realizado Porque é tão bom quando a gente chega e vê a casa cheia Como sempre tem ocorrido aqui Em todos os dias na Academia A2, né? E é isso aí É, tem aquele ditado, né? Restaurante vazio não entra ninguém, né? Então, a Academia tá sempre cheia Isso é legal, gente bonita Procurando saúde Isso é importante da atividade física hoje, né? Hoje não é mais o cara ficar forte Hoje a atividade física é pra saúde Isso é muito importante pra todas as idades, né? Desde a criança até os mais idosos Isso é muito importante Você que vem na academia pode comprovar isso Dentro da academia tem todas as idades trabalhando ao mesmo tempo Tem a pessoa mais idosa Tem o rapaz, o garotão lá E tá todo mundo ali, todo mundo inserido Socializando, que isso é importante dentro de uma academia, né? Bom, eu vou fazer um convite pra você que tá ligado aí no Esporte Cidade nesse momento Eu me sinto um pouco Um pouco não Eu me sinto da família a dois, né? Porque já é uma convivência aqui de um ano e meio, quase dois Que a gente tá aqui junto E pra mim é muita alegria Às vezes emagrece um pouquinho, às vezes engorda um pouquinho Mas é aquilo que o Leandro disse, né? Eu posso atestar a questão de saúde Pra mim fez muito bem Está fazendo muito bem Porque eu ainda continuo frequentando a academia E tem aqui uma receptividade muito legal Já não é o que ocorre, por exemplo, com o Rodrigo Porque o Rodrigo só vem na academia quando ele está precisando, né, Leandro? É, o Rodrigo tem esse problema Ele quando tá precisando, ele corre atrás E quando ele não tá precisando, ele corre pra trás Ele fica pra trás É Bom, Leandro Olha, muito obrigado por esse carinho Parabéns mais uma vez Pela sua casa, né? Dê um abraço carinhoso no Giovanni também Que é outra fera Outro cara que eu gosto demais da conta E volto a repetir A academia A2 é muito bacana em todos os aspectos E as artes marciais aqui Especialmente o Jiu Jitsu Que é o que nós estamos falando hoje Nós temos outras modalidades também de artes marciais Enfim, a academia A2 é uma academia literalmente completa Tô fazendo média não Porque eu faço parte, volto a repetir, dessa família E me sinto muito bem aqui Boas festas pra você E mais uma vez Muito obrigado Por nos permitir frequentar sua casa E por você estar conosco no Esporte Cidade Valeu Obrigado a todos vocês Feliz Natal pra todos os Os telespectadores da Da TV Cidade Que cada dia mais esperando, né? Isso é bom Junto com a gente Junto com a gente